Ei, gente! Resolvi fazer um vídeo rapidinho, só pra mostrar pra vocês como eu agilizo o preparo de algumas coisas, principalmente legumes, pra semana. E eu vou dar um contexto pra isso. Eu almoço sozinha em casa. Meus filhos e meu esposo não almoçam em casa. E eu tenho esse cuidado porque, como eu trabalho em casa, às vezes eu me lembro da hora de almoço, do almoço, só na hora que eu tenho fome. E aí eu já tô com fome, acabo não preparando nada nutritivo, saudável. Então eu gosto de deixar algumas coisas já preparadas, pra que no momento da fome eu tenha algo organizado pra poder comer. Hoje eu não tenho tantas coisas assim pra organizar, mas eu vou mostrar o que eu tenho hoje, tá? E vou mostrar pra vocês como que eu faço essa organização. Esses são os itens que eu vou organizar hoje. Moranga, cenoura, batata doce, deixar o alho socado e alface. Eu uso muito esse descascador da Tupperware. Adoro. Esse é o jeito mais fácil de descascar moranga. Eu peço no sacolão pra que ele fatie a moranga pra mim. Tiro a casca e as sementes em casa, usando uma tábua. Música Música A cenoura vou deixar metade ralada pra fazer sanduíche natural e metade eu vou usar pra fazer uma sopinha essa semana. E eu sempre reservo a cenoura num potinho com água pra que ela não murcha. Música Eu já deixo a moranga descascada dentro de um saquinho de freezer, um saco plástico de freezer, mas pra isso ela tem que estar bem seca. Daí eu seco com um papel toalha. Música A batata doce não está muito bonita porque ela é da semana passada. Como eu não deixei já organizado pra usar, acabou que eu não usei. E eu vou deixá-la cozida no vapor. Eu gosto de usar uma cuscozeira pra poder cozinhar legumes no vapor. Depois de lavar o alface individualmente, folha por folha, e deixar de molho na água, eu coloco ele em cima de um pano de prato que não foi usado ainda e seco muito bem com papel toalha. Depois eu coloco as folhas de papel toalha na tapoé e vou intercalando o alface. Dessa forma dura assim 20 dias na geladeira fresquinho. Agora tudo prontinho pra semana. Cebola picadinha pra fazer uma sopa, moranga já descascada, limpa e picada, batata doce cozida e cenoura ralada. O alface já também está organizado. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e não se esqueçam de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.